Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal, deixa eu tirar aqui essa mensagem, é o seguinte, nesse vídeo eu vou postar uma composição minha, é um sertanejo, né, eu espero que vocês gostem aí desse sertanejão aí, compartilha, comenta aí embaixo e se inscreve no canal, deixa aquele like pra dar aquela força pra esse humilde canal, é, vamos bater a meta aí até 400, vamos ver se a gente consegue chegar a 400, olha só, o pessoal com milhões e milhões de inscritos, e eu quero apenas 400, fazer o que, né, o canal é humilde, a gente é humilde, então a gente fica feliz com pouco, né, então é isso aí galera, ó, é um sertanejo, tá, vamos gravar aqui já, tô gravando com o SM57, mais posicionado pra minha voz, que eu quero que a voz fique mais aparente, né, e não pegue tanta sala, por isso que ele tá bem próximo da minha boca, como o violão, cara, você viu lá, 12 cordas, ele já é muito estridente, é muito alto, então eu creio que vai dar a sonoridade que eu gostaria que desse aqui, nesse acústico aqui, mono, captação mono aqui, beleza, então vamos ver, vamos tocar aqui, acho que vai ficar bacana, vamos lá então, Eu sei que eu errei, mas você tem sua parcela de culpa Eu tentei fazer de tudo e você nunca deu valor Será que eu sou o culpado 100% dessa história Errei em te agradar demais Errei em sempre estar presente Agora tanto faz Tanto faz Tanto faz Cuidar bem de mim É O que eu preciso Agora Ficar sem você Me faz Sofrer Estou livre pra viver Recomeçar a nova história Sem você Sem você Eu sei que eu errei, mas você tem sua parcela de culpa Eu tentei fazer de tudo e você nunca deu valor Será que eu sou o culpado 100% dessa história Errei em te agradar demais Errei em sempre estar presente Agora tanto faz Tanto faz Cuidar bem de mim Cuidar bem de mim É Cuidar bem de mim Porque eu Preciso Agora Ficar sem você Ficar sem você Me faz Sofrer Mas vou Embora Estou livre pra viver Estou livre pra viver Recomeçar a nova história Sem você Sem você Sem você Sem você Espero que vocês tenham gostado Deixar o registro aqui Beleza galera? Um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo Tô fazendo a mixagem de uma música aí Só que eu não tenho a melodia dela Eu tenho a melodia instrumental Mas eu não tenho uma letra pra ela Tá? Mas em breve eu vou postar aqui Beleza? A gente vai se falando aí nos próximos vídeos Áudio Introdução musical Composição Tamo junto Forte abraço